Deus, Ele te trouxe aqui hoje para te lembrar de algo forte, algo importante. E isso vai trazer esperança para o teu coração. Isso vai trazer essa boa direção para a tua vida. E eu creio que você não está aqui em vão nem por acaso. Você não chegou aqui em vão nem por acaso. Tem coisas nas nossas vidas que parece que fica esquecido no tempo, parece que fica parado no tempo, parece que o que era para acontecer não vai acontecer mais, e o que era melhor aconteceu lá atrás e parece que o melhor nós vivemos lá atrás, mas Deus fala para você, eu já tenho algo preparado para a tua vida, já organicei. Fica atento, Deus vai revelando aqui na palavra para você. Deus vai revelando aqui através da ministração da palavra, vai revelando direção para a tua vida. Sabe, querida, a palavra de Deus, ela nos sabe saber caminhos, direção. Nós precisamos abrir bem os ouvidos, ficar atento. E através da palavra vai vindo revelação. E nem todos, muitas vezes, sabe, compreendem e entendem a revelação de Deus. Precisa estar ligado em espírito e ser dentro para ouvir o conselho e a voz de Deus. Hoje, Jesus mandava dizer essa palavra para você, e o pessoal diz assim, alguém já tem intenção de te procurar. E é para quem crê. E tem intenção de te procurar para te abençoar. Tem intenção de te procurar para te dar uma resposta, uma resposta que vai alegrar o teu coração. E isso é Deus trabalhando, querida. Isso é Deus trabalhando ao teu favor. É isso, é Deus agindo. Isso é Deus fazendo. Isso é Deus, sabe, providenciando. Isso é Deus cuidando. Isso é Deus cuidando dos teus filhos. Hoje, Deus mandava dizer essa palavra, eu queria repetir. Deus falava assim, Fique atento porque já tem alguém com intenção de te procurar. E já anda perguntando de você para alguém. Você vai ver chegando na tua vida, sabe, algo que você vai dizer em sua porta vai ser no Deus. Foi Deus que foi lá. Foi Deus que falou. Foi Deus que agiu. E Deus faz isso, queridos. Deus faz. Oh, aleluias. Deus faz isso, queridos. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Deus cuida tanto de nós. Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele fala onde nós não podemos falar. Ele age. Ele fala. Ele organiza cenário. Quando nós chegamos, já está tudo organizado. Quando nós chegamos, já está tudo resolvido. Quando nós chegamos lá, queridos. Ele já mudou resultados. Já mudou. Eu falo para você, por mais que agora parece que a sabedoria da tua vida está esquecida. Por mais que agora parece que você está só. Por mais que agora parece que as coisas estão com as portas fechadas. Eu já estou aonde precisa estar. Eu já estou falando onde precisa falar. Eu já estou resolvendo aonde precisa resolver. Eu já estou agindo aonde precisa. Oh, Deus. Deus me mostra alguém em algum lugar parado, pensando. E você falou assim desse jeito. Nem o meu nome lembra mais. Nem o que eu fiz não lembra mais. Nem o que eu era não lembra mais. Mas Deus fala assim para você. Vai lembrar. Vai lembrar e vai te honrar neste lugar. Vai lembrar e vai mandar resultado. Vai lembrar e vai mandar mensagem. Vai lembrar e vai ligar. Vai lembrar e vai te procurar. Você tem um pai que te defende. Você tem um pai que faz justiça. Você tem um pai que julga a tua causa. Você tem um pai que faz além do que você pensa. Você tem um pai que cuida de você. Deus fala para alguém muito forte essa palavra. Você acha que você nasceu por acaso nessa terra? Você acha que você veio por acaso nessa terra? Você veio com uma agenda. E essa agenda não foi pela terra. Essa agenda foi pelo céu. Você veio, sabe, com uma direção para essa terra. Eu falo para você aquilo que eu preparei para você. Pode até a vida tentar te levar para um lugarzinho de esquecimento por um tempo. Mas lá não vai ficar. Vai voltar. Você vai estar onde eu te planejei. Lá no céu. A mesa tem cadeira. E a mesa tem cadeira para você. O teu lugar. E quem vai ocupar? Vai ficar lá. Até eu te levar até lá. Oh, Deus de poder, Deus de graça. Deus muda o pensamento. Deus vai lá, sabe, chacoalha. Deus vai lá e chacoalha o coração e fala. Lembra do meu filho. Lembra da minha filha. Lembra do meu filho. Lembra da minha filha. A palavra de Deus fala que minha filha, pois ela estava em Lodebar, esquecido. Deus planejou. Sabe por quê? Para ele, príncipe, morar num palácio. Ser olhado com um olhar, sabe, de respeito. Mas agora ele era lembrado como alguém que estava lá em Lodebar com os dois pés quebrados. Quando alguém perguntava, tem alguém da família de Jônatas? Tem alguém da família do rei Saul? Aqueles lá que tinham palácio, aqueles lá que eles moravam no palácio. E aí alguém falava, tem Mephibozete. Os dois pés quebrados no Lodebar. Talvez quando alguém lembra o teu nome, lembra de alguém que está enfermo. Como alguém que está vivendo uma vida sentimental, sabe, fracassado. Vivendo uma vida financeira fracassada. Mas Deus fala para você, esses dias estão contados. Você é meu filho, você é minha filha, esses dias estão contados. A palavra de Deus fala que dentro do palácio, alguém ali começou a lembrar. Precisava abençoar alguém. E começou a perguntar. Vocês sabem se tem alguém da família de Jônatas vivo? E aí Ziba falou, tem Mephibozete lá em Lodebar. Está lá, custou os pés quebrados. Está lá. Ele nem imaginava que não era simplesmente uma pergunta, queridos. Era uma intenção. E a intenção de Davi era restituir. Era restaurar. Era ajudar. Era abençoar. Era honrar. Eu só trouxe alguém, já está com a intenção de procurar. E aí eu colocando essa intenção dentro do coração, dentro do pensamento. E não é intenção para humilhar. Não é intenção para, sabe, desprezar. É a intenção vindo do coração de Deus para mudar. É a intenção vindo do coração de Deus para mudar. Davi olhou para Ziba e falou, você vai lá buscar ele. Vai trazer ele para dentro do palácio. Vai trazer ele aqui diante de mim. Eu quero falar com ele. E Deus já sabia que dentro do coração de Davi tinha uma intenção boa, sabe. Uma intenção de restituir. Só para você, eu vou colocar dentro do coração de alguém. Já estou colocando quem crê. Quer crê? Só para você, já estou colocando dentro do pensamento, dentro do coração de alguém. Intenção. Intenção de te procurar. Intenção de fazer algo para você. Intenção de te tratar bem. Intenção de valorizar. Oh, Deus de poder, Deus de graça. Faz isso. Deus faz isso. Deus faz isso. O próprio Deus fala aqui. Davi mandou trazer. Quando ele chegou ali, ele chegou tão triste. Porque parecia que tudo que ele tinha vivido lá atrás, passaram uma borracha. Apagaram. Ele não tinha mais história. Mas tinha sim, queridos. Pode as pessoas, pode o mundo, pode a terra. Apagar a nossa história. Apagar os nossos sonhos. Os projetos. Deus fala, minha caneta, ninguém apaga. E quando ele chegou ali, ele falou para Davi, eu não passo de um cão que o senhor quer comigo. E ele falou, Davi falou assim, filho, eu vou restaurar tudo. Eu vou restruir tudo. A intenção do meu coração é te trazer aqui para restruir tudo. Para restaurar tudo. Deus falou para você, não se preocupe. Eu vou mudar a intenção do coração de alguém. Se era para falar com você, para humilhar, vai mudar. Se era para desprezar, eu vou mudar. Se era para fechar a porta, eu vou mudar. Se era para fazer você passar a vergonha, eu vou mudar. Não temas porque eu sou mesmo Deus. Não temas porque eu não te abandonei. Sabe? Algo aconteceu muito grande ali na vida do Mifidosete. Todos ficaram assustados. Quando Davi falou, vai sentar na minha mesa. Talvez falaram, vai dar uma ajudinha para ele. Vai deixar ele meio largado para os cantos, sabe? Vai deixar ele aí nos cantos como servo, como empregado. Não, Davi falou, vou destruir as terras do teu pai, teu avô. Você vai se sentar na minha mesa. Você vai comer na minha mesa. Como Deus faz, Deus faz para o completo, querido. Os homens, muitas vezes, fazem pela metade, sabe? Ah, vem aqui trabalhar para ganhar menos. Ou vem aqui, ou vou falar com você, mas não vai ser mais igual. Deus fala, não, comigo é diferente. Comigo, as coisas é por completo. Eu falo para você, vai ser algo para mudar a tua história. Vai ser algo para mudar. Está entendendo? Deus vai entrar em este lugar. Isso é mistério para alguém. Deus fala que alguém está entendendo. Eu falo para você. O inimigo vem e coloca isso na tua cabeça. Não vai ser nunca mais igual. Nunca mais vai ser igual. Você pode até voltar com aquela pessoa, mas nunca vai ser igual. Você pode até, sabe? Melhorar um pouco, só indo com a vida, mas não vai nunca ser igual. Olha só para você. Eu não faço as coisas pela metade. Faço por completo. Eu não faço pela metade. Eu faço por completo. Eu sinto a presença de Deus em este lugar. Eu sinto a presença de Deus, sabe? E agindo, tocando a vida de alguém, neste lugar muito forte. A palavra de Deus fala. Eu quero ler para você que está... Segundo Samuel 9, a partir do 5, fala assim... Então mandou o rei Davi a tomar da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo, Mephibosete, filho de Jonas, o filho de Saúl e Davi, se prostou com o rosto por terra. Inclinou e disse Davi a Mephibosete. E ele disse, eis-me aqui, teu servo. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonan, teu pai. E resturei todas as terras de Saúl, teu pai. E tu comerás contínuo, comerás pão a minha mesa. Aleluia a Deus. Deus faz assim com as tuas mãos. Amado Deus, de poder e de graça. Amém, Jesus, eu preso no teu filho, pai. Do alto a cabeça, as mãos pés, abençoe-lhes, pai. Restaura aquilo que foi tirado. Restaura aquilo que foi arrancado. E que eles iam ter boa notícia em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu creio nessa palavra. Deus abençoe vocês. Eu sinto a presença de Deus, o lugar forte desse dia. Eu sinto o poder de Deus aqui. Eu creio que alguém foi alcançado muito forte. Fico com Deus. Amém, Deus abençoe. Amém. Amém.